Olá! Nosso vídeo de hoje, vamos conversar um pouquinho de uma coisa até um pouco polêmica, hein? Primeiro banho do recém-nascido. E aí, como é que a gente pode dar esse banho? Quando? Como é que vai ser essa água? Meu Deus, socorro, não sei o que fazer. Vamos começar a entender o passo a passo? Juro pra vocês que eu vou simplificar, vai ficar assim, bem mais fácil dar banho no recém-nascido, tá? Vem comigo! Quando que a gente dá o primeiro banho? Essa é a primeira recomendação que eu preciso passar pra vocês, que é muito importante. O bebê nasce com uma camada de proteção na sua pele, que a gente chama de vernix caseoso. Alguns mais, outros menos, mas todos têm o vernix. Isso é pra proteger a pele do bebê, isso não é sujeira, tá? É uma capa de proteção criada lá na barriga. E aí, quando o bebê nasce, a gente tem que esperar pelo menos 24 horas pra gente dar o primeiro banho no bebê e remover esse vernix. Porque a partir do momento que a gente remove essa proteção, a gente deixa essa pele do bebê muito sensível, exposta a infecções, a lesões e não é nada disso que a gente quer. Então, o que é que eu converso com os meus pacientes? Se correr tudo bem com o nascimento, vocês vão ter alta com até 2 dias de vida. Então, o primeiro banho do recém-nascido não precisa ser na maternidade. Pronto, já vou quebrar aí a primeira polêmica e mito de cara, que o primeiro banho pode ser em casa, com 2, 3, 4, 5 dias de vida. Quanto mais tempo a gente deixar o vernix mais protegido, o bebê fica. Então, não precisa se preocupar em dar banho na maternidade. Pode deixar pra dar em casa. Cheguei, Dani, pra dar em casa. Como vai ser esse banho? Meu Deus, socorro. Tem que filtrar água, ferver a água, vai infeccionar o umbito. Nada disso. As pessoas amam complicar as coisas. Isso não tá escrito em lugar nenhum. Não precisa filtrar água, não precisa ferver a água. Pode usar a água do chuveiro na banheira ou pode dar banho no recém-nascido direto no chuveiro. Eu super recomendo. É um banho mais relaxante. É um banho que eles gostam muito mais, que eles aproveitam muito mais. Pode ajudar no sono noturno, no ritual do sono. E é muito mais prático, tá? Tem um, claro, ajuda a ser sozinhas, né? Não vão conseguir. Uma pessoa vai dar banho, outra vai receber. Vai a mãe ou quem tiver ali de rede de apoio, tá? Mas pode dar banho no chuveiro. E pode, né? Tem um chuveiro elétrico, o banho é morno, tá, gente? Não nos primeiros meses de vida, porque o bebê perde calor mais fácil. Então, não tô com coragem ainda ainda de dar no chuveiro. Beleza, mas pode pegar água do chuveiro e tomar banheira. Tem nenhum problema, tá? Então, chega de complicar o banho do bebê. Combinado? Gostaram do vídeo? Então curte aqui e até semana que vem.